Salve, salve meus amigos, hoje quem vai narrar esta partida, sou o João, Silvio Luiz, vamos a palizados comentários do glorioso Aurumet, Silvio Luiz aqui da CAC, estamos aqui no estádio do Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Morumbi, na cidade de São Paulo. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como esta, se não reforçar a zaga pode se complicar ainda mais. Galinhas, olha lá o que aconteceu! Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifunto redondo, a bola chegou e bateu, é assim que se faz. Começou muito bem, está criando e está finalizando, é só acertar o pé. O Grêmio, olha que lançamento que ele fez! Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. E eu não narrei que vou até agora, hein? Vamos lá, malandro, cruza logo essa bola! Bruno, chegou ela para o miolo! Esta é uma posição perigosa! Vamos, meu filho! Um passinho para dentro, pode até cavar! Bola com a Anan Karteck! Ninguém, ó, ninguém tira a bola dele, leva pra casa. Nianzou, 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 Nianzou. Você pode reclamar do goleiro se foi na bola, se não foi, se foi parado, se foi nela, mas o fato é que o mérito é de quem bate, difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Não, 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 não.